Aê cara, tranquilo, espero que você esteja tranquilo, porque eu estou de boa Hoje vim trazer aqui um react pra vocês, os melhores momentos de uma grande partida do campeonato português Benfica vs Sporting, 4x3, por Benfica Leve foi jogão, pô, vários gols, foi jogão, não é possível Então vim aqui reagir, tem o que? Um mês desse jogo? Maio, junho, é? Tomei junho, um mês Aqui trazer um react sem demora Calma aí, já vou parar aqui de começo Que eu quero ver o time do Benfica JJ, treinador Vamos aqui Leite, Lucas Veríssimo, brasileiro, saiu do Santos Depois da Libertadores, foi pra ir Otamendi, tava achando o City Vertogen, nem sabia que o Vertogen tava no Benfica Zaga do Benfica tá boa pra caramba, hein? Pelo menos aqui são jogadores bons É que, Gonçalves no meio Wedro, sei lá Tarabate, Tarabate, mostra Tarabate Grimaldo, é isso? Grimaldo É ali na frente Pise, Ceperovique e Cebolinha Cebol... Rapaziada, aí em Portugal O Everton, o apelido dele é Everton Cebolinha Porque aqui no Brasil ele era Everton Cebolinha Eu não sei como é que ele tá pra ir Vamos aqui, já pra frente Time do Sporting Passou rápido demais, deixa eu voltar aqui Sporting vem com Adam Gui Inácio Coat M. Reis Mendes Bragança Matheus J. Pereira Gonçalves No ataque Paulinho e Santos Eu sinceramente não conheço nenhum jogador do Sporting Não é jogador assim Que eu conheço Que eu conheço Talvez eu conheça, mas não tô lembrado Olhando aqui o nome eu não conheço Play Vamos continuar Desgraça Pass Ficou Entrou com bola e tudo Esquece Deixa eu tirar esse fone aqui Tô com dois fones altão Pass Descolou No meio da zaga Atacante foi frio Deu só uma Tá ligado Dominou Só uma O goleiro já ficou Tentou tirar Eita Essa jogada aí o Brasil gosta de fazer Se embolou já Tocou pro meio Voltou Primeiro gol do Benfica foi da hora Olha o Benfica Tá trabalhando a bola Pé em pé Nojento De calcanha Foi o Cebolinha Que isso família Tá trabalhando a bola direitinho O Benfica Olha esse passe Descolou De calcanhar Já saiu de cara Matou Bravo 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 Gostei do passe Cebolinha Inclusive o Cebola Tá aqui Na seleção Jogando a Copa América Então tá desfalcando A O Benfica Nem sei se tá tendo campeonato ainda Bateu direto Goleiro Já aqui ó Já não quero graça De soca ainda Benfica 2x0 Dominando 3x0 Esquece De cabeça Subiu alto Olhou pro canto 3x0 Só no primeiro tempo Tem que mostrar reação Sporting Tá 3x0 Vai virar baile Já sei ter do placar né Mais Gol Muito bom Gol Veio trazendo Bateu Ó Levou pro meio Mais um toque Bateu bem Bateu bem demais Quem é esse candango aí? Chapada Chapadinha né rapaziada? E nem foi tão no canto Mas foi bem Foi com força O goleiro não deu tempo de chegar Segundo tempo 3x1 Tá bom o jogo Sem torcida Pandemia Eita Pénalty Bolaço Deslocou o goleiro Bola pra um lado O goleiro pro outro Esse carinha aí Atacante Seperovich Ele é Croata Porque geralmente Quando tem esse cena No final É Croaca né Tipo Modric Rakitic Manzukic Kovacic Aí tipo Seperovich Deve ser Croata O mesmo cara Que fez o gol Bateu bem Mano Olha lá Quanto que o goleiro Bate no pé dele E entra Imagina Eita Não pode perder Esse aí Colocou a bola Igual um drone Olha lá Ele tentou Batendo contra Pé Cabeçou errado Que isso Professor A viagem da bola Golaço Golaço Rapaziada Jogar sem torcida É uma merda Porque faz o gol Cadê aquela emoção De Fica tipo Só tu ouve Só o banco de reserva O técnico Comemorando o jogador Mas foi um bom gol Ó Cruzou Piscou lá na ponta O do meio Tava adiantado Mas quem pegou Foi o do Da ponta Já criou Outra jogada Bom Outra mente Que isso Se ele não fosse Fominha E rolasse a bola Pra cá Pro meio da área Tinha um cara chegando Ia ser jogadaça Mas aproveitando Aqui que eu dei uma parada O time do Benfica Tá trabalhando a bola Muito bem Já tinha tempo Que eu não via jogo Já tem Não vejo jogo Na verdade Já tem tempo Do Benfica Claro Aqui do campeonato Libertadores Eu assisto E a Champions Afinal Também assisti Mas Tá trabalhando Muito bem a bola Já tá botando Com Lance revisado Pelo VAR Pênalti Lucas Velíssimo Bateu bem Bateu bem Bola pro lado Goleiro pro outro Muito bom 4x3 já Que isso O goleiro pegou Que pancada Pegou no dedo contrário Eu acho De cara Foi dar mais um drible Cobre o goleiro Faz Sozinho Caraca Sozinho É o Piz O goleiro também Não deixou barato Tem muito goleiro Que desiste da jogada Se ele tivesse desistido Eu não teria tomado gol É isso aí Família Esse foi o jogo Entre esporte E Benfica Esse jogo aqui Era pra ter sido Uns 6x4 Porque o Benfica Perdeu dois gols Que não era pra ter perdido O último aqui do Piz Que o goleiro tirou do carrinho Aquele outro que o cara Foi fominha Que poderia ter tocado pro lado Foi ali mais dois Já de quatro Era pra seis Sporting também Porque o goleiro Pegou uma pancada ali O cara também Que recebeu de cabeça E roubo De grandes oportunidades O time do Benfica Tá jogando bem pra caramba Trabalhando a bola Aquele gol Antes que o Cebolinha Deu um de calcanhar E o cara já saiu na frente Ficou lindo Que ele passa também Que o atacante Fez o facão Primeiro gol do Benfica Que ele só Encobriu Também foi top Gostei jogão Benfica parece Tá a equipe mais qualificada Que o Sporting Olhando aqui os gols Não tô falando O resto Tem que assistir uma partida Pra me saber Nesse jogo aqui O Benfica demonstrou Que ele é mais na vitória Do que o Sporting É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Desse react Se vocês quiserem que eu trago Outros jogos Reação Eu trago Meu olhar que tá coçando É nóis Beijo